A pedro-psiquiatria é uma área que é uma área complicada em todos os sítios, porque há poucos médicos, há poucos psicólogos, há poucos freqüicos. E nós, portanto, a psiquiatria funcionava no hospital como uma única especialidade, portanto, tinha também médicos de psiquiatria da infância e da adolescência, que é assim que a especialidade se chama, nós é que lhe chamamos pedro-psiquiatria, mas aquilo que se pensou e decidiu foi que, com o problema da saúde mental que há, com o desenvolvimento de todas estas áreas, foi deslocalizar, criar o serviço pedro-psiquiatria autónomo e deslocalizá-lo para uma área específica, que é um centro de saúde, que é aqui na Castanheira do Ribatejo, portanto, foi-se ver o espaço, adaptou-se o que era necessário para adaptar, para poder haver gabinetes de consulta, áreas de terapêutica ocupacional, de psicometricidade, etc., acompanhamentos de psicólogo, etc., para a pedo-psiquiatria, que está a funcionar desde o dia 1 de junho, aqui na Castanheira do Ribatejo. E, portanto, neste momento temos três pedo-psiquiatras a trabalhar, já, e eu penso que com esta... o facto de estar mais perto também da população. A população pediátrica é muito heterogénea, porque nós falamos em pediatria até aos 18 anos. Ora, não é a mesma coisa ter 8 anos ou ter 16, 12 ou 18. E, portanto, era importante haver um espaço que não fosse propriamente um espaço conotado com a doença, ou seja, dentro do hospital, não é? Portanto, um espaço autónomo e que os próprios doentes, quando fossem, enfim, mais velhinhos, digamos assim, pudessem, de alguma maneira, se sentir independentes e autónomos para recorrerem ao próprio serviço. E eu penso que esta solução de colocar os serviços junto das populações, não só de psiquiatria ou de pedo-psiquiatria, este é o primeiro exemplo, mas eu penso que isso é muito importante, é tentar colocar os serviços onde eles são possíveis, que é junto das populações. O hospital deve ser um sítio onde as pessoas vão pouco tempo, em situações específicas e saírem. Pronto, temos que caminhar para aí. E a concentração num edifício, dando-lhe uma especialização também, lhe dá uma escala mais humana também? Também dá-lhe uma escala mais humana. Uma escala do que vir aqui um edifício. Exato, exato, exato. Porque é uma área específica para aquele objetivo. E, portanto, eu penso que as pessoas que, ainda por cima, aquele centro de saúde tem a vantagem de poder funcionar como centro de saúde. Portanto, há andares que têm gabinetes de consulta, etc., como um centro de saúde normal. E depois tem uma área que é razoavelmente independente, com entradas com acertos diferentes, etc., que é, de facto, para a área da pedo-psiquiatria. E, mais uma vez, eu penso que isso também anima e motiva os profissionais, de tal forma que, neste momento, temos três. E, durante anos e anos, tivemos só um. Portanto, eu acho que também os próprios profissionais... É também sinal que é uma preocupação da nossa sociedade, da nossa comunidade, a questão da saúde mental, que tanto se falou durante a pandemia, não é? E, neste momento, fala-se quase como uma epidemia de problemas de saúde mental. E, especialmente, entre os jovens também, não é? E, principalmente, entre os jovens. Eu penso que a epidemia teve muito a ver com isso. Mas, portanto, eu não sou especialista na área, portanto, não... Mas estamos agora a dirigir, então, os esforços para... Estamos, estamos, estamos. E a concentrar as esforços. Não só aqui, mas a nível nacional, não é? Portanto, essa é uma das áreas que a tutela está a tentar, pronto, orientar. E aqui também, claro, aqui também, na ULS Histórias do Tejo. Graças. Se não me falo à memória, será a primeira ULS? Descentralizar um serviço hospitalar para fora do edifício hospitalar. Sim, sim, sim. Eu penso que é a mesma primeira ULS, pelo menos que eu conheça. E há, de facto, uma série de serviços que se prestam. Que se prestam a isso. Exatamente. Não têm necessidades de internamento, não têm necessidades, ou se tiverem, depois também têm o suporte do serviço hospitalar. Exatamente, exatamente. E, portanto, quer dizer, as consultas que pedem para o psiquiatra, podem-se fazer as terapias consultas, as terapêuticas, as intervenções terapêuticas, tudo não é necessário que seja, e mais, não só não é necessário, como não é aconselhável, precisamente para não haver um estigma da doença. Exatamente. Portanto, quando se vai para dentro do hospital, de alguma forma, a pessoa sabe que está doente. E, principalmente, em doenças como na área da doença mental, o estigma é muito importante, porque as próprias pessoas se sentem-se estigmatizadas. E, portanto, então, na área das crianças e dos adolescentes, isso é um problema adicional. Ou seja, acabam por, às vezes, não procurar ajuda porque não querem, pronto, não gostam de ser catalogados, digamos assim, nem gostam deles próprios se imaginar e pensar que estão doentes. E, portanto, o facto de estar numa área diferente, fora dos hospitais, etc., melhora toda essa interligação, interação entre os próprios utentes e a área que precisam, não é, da saúde que precisam. E é diferente, é diferente ir ao serviço de psiquiatria do hospital, ter uma consulta, ou ir ao centro de saúde, é muito diferente. Exatamente. O peso. O peso, exato. Lá está, ir ao hospital, em princípio, que está muito lento. E, portanto, acho que estamos a tentar ligar, digamos assim, e referir. Refazer ou fazer, construir ou refazer alguns circuitos para que os doentes possam, de facto, ter um acesso melhor e mais rápido a cuidados de saúde. Estamos a desenvolver algumas consultas, por exemplo, de obesidade, que depois podem estender-se também, e têm todo o interesse em estender-se depois à área dos cuidados de saúde primários e terem os circuitos diferentes, porque a prevenção aqui é essencial. Aliás, como na diabetes, embora a diabetes já fosse uma área em que já havia uma unidade de coordenadora funcional, portanto, já havia uma forma globalizada de integrar cuidados hospitalares com os cuidados de saúde primários, agora pode-se, enfim, orientar um pouco diferente, mas isso já estava feito. Também na área dos cuidados paliativos, é preciso, essa parte ainda não foi feita, mas será, também para fazer uma interligação diferente, um serviço que englobe cuidados de saúde primários e hospitalares, porque, mais uma vez, junto das populações é que é mais importante. refizemos também a Comissão de Farmácia e Terapêutica, englobando também pessoas de cuidados de saúde primários, porque lá está, uma coisa é os medicamentos, os consumíveis, a nível hospitalar, outra coisa é termos uma ULS em que desde as vacinas até aos pensos, sei lá, o que for, medicamentos de planeamento familiar, que não são habituais num hospital, são também nos cuidados de saúde primários, portanto, toda esta interligação é importante e, portanto, temos que ir procurar pessoas também nos cuidados de saúde primários para que possam dar o seu porte e a sua opinião em determinadas áreas, essa foi uma delas. Outras virão.